Olha a bagunça, olha a bagunça. O que é que esse menino tá aprontando, meu Deus? Um calor, um calor, 40 graus. E o Diogo vestindo roupa de frio. O que será, hein? Vamos ver a transformação. Olha a joelheira dele. Será que ele vai virar o Batman? Ai, meu Deus do céu. Vou mandar esse vídeo pro pai da Luma, que ama o Batman. E aí? Vamos ver. Onde que ele vai agora? Só Jesus. Meu Deus. Escondeu? Ai, que susto. Acabei assustando mesmo. É, eu acho que vai ficar só nesse... Esse corre-corre mesmo. Não tem... Tem transformação, não? Achei que ele ia virar o Batman. Né? Opa. Será que ele virou esse uau uau? Que coceira, hein, Bob? Acabaram de tomar banho. Você não tá coçando não, né, Milena? Eu não tô coçando não. É só o Bob que fica com essa coceira. Coceira toda a vida. Cadê o abençoado? Pega a câmera. Ai, tá aqui não. Deixa eu achar ele. Ai, o neném. É o Batman? Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Então, tchau!